Vai pagar quem tiver que pagar. Jerônimo foi tomado pelo ódio. Buscando esclarecer tudo, Jerônimo só tem uma pista. Com certeza é ela, é ela! Que pode transformar Renata no alvo de sua vingança. Vai pagar quem tiver que pagar. Pode acontecer por acidente, pode ser obra do acaso. Não sei quem você é mais um bookstore. Não consigo tirar ele da minha cabeça. Não consigo tirar ele da minha cabeça. Legenda Adriana Zanotto